Fala aí, povo bonito! Aqui é o Manozo202, trazendo aqui pra vocês no nosso canal, senhores, mais um vídeo de The Sims 4, nossa saga, nosso desafio do lixo ao luxo, aqui onde temos quem? Roger Davis, o primeiro, sim, 100 mil similionário aqui do canal. Galera, a gente conseguiu bater no nosso último episódio 100 mil similhões na reserva de grana do Roger, cara. Foi uma doideira, mas uma doideira deliciosa, senhores. Se você não assistiu, provavelmente é porque você não é inscrito aqui no canal, cara. Então já se inscreve, botão vermelho escrito inscreva-se aqui embaixo, porque a gente tem vídeo de The Sims aqui no canal, dia sim, dia não, pra você acompanhar aí essa novelona que é a nossa série do lixo ao luxo, fechou? Então se inscreve e vamos pro episódio de hoje. Galera, é o seguinte, a gente realmente conseguiu aí mais de 100 mil similhões na reserva do Roger, foi uma delícia. E só temos um problema, eu acredito que a gente vai ter que estar continuando produzindo violões, porque toda vez que a gente vende a... como é o nome do negócio? A mesa, ele não conta como o similhone ganho aqui pra esse objetivo aqui, que é ganhar 75 mil similhões. A gente tem mais de 119 mil e não conta ali naquela missão, mano. Então deixa eu produzir aqui o violão, eu quero produzir aqui o violão, senhores, pra gente ver... Tô pensando aqui, mano, o instrumento mais caro é o piano, né? Será que se a gente começar a produzir piano, a gente vai ganhar uma grana maior, mano? Nossa, eu acho que eu vou fazer um investimento aqui num piano, hein? Eu acho que eu vou fazer um investimento num piano. Mas, bom, deixa eu vender aqui esse violão, pros senhores verem o que eu estou falando, né? 884 similhões. Eu não vi se contou ou não aqui pra essa missão, senhores. Vou produzir outro violão e aí a gente vê se ele contou. Vamos ver se vai contar, vendendo por 100 mil similhões e conta, conta sim. Então, o ideal realmente vai ser a gente focar na produção de violões, senhores. E, mano, vamos ver aqui um piano, galera. Quanto que vale um piano? Porque, dependendo do valor, compensa a gente aprender a tocar pra ganhar mais grana, né, senhores? Ó, o piano... Caramba! O piano é 1.415. Se a gente aprender a tocar um piano, senhores... Olha, eu vou comprar um piano aqui, hein? Eu vou comprar um piano, só não tem lugar aonde deixar, mano. Vou deixar aqui fora. Vou ver se ele consegue aprender rápido. Se a gente ver que tá indo devagar, senhores, eu vendo, né? Porque, assim, pra gente conseguir produzir esse instrumento, né, a gente tem que ter o nível 8 nele. E chegar no nível 8 é um pouco difícil, né? Será que talvez seja... Ah, não, eu vou vender o piano. Porque o tempo que a gente vai passar aprendendo o nível 8 de piano, a gente pode passar produzindo os violões e as mesas, né? Então, realmente, não vale a pena, né? Mas, galera, é o seguinte. No nosso último episódio, eu fiz uma enquete perguntando pra vocês como é que a gente deveria aí decidir qual vai ser a nossa próxima casa. E, é claro que ganhou de maneira esmagadoramente vocês fazerem a casa e colocarem na galeria, né? Então, é o seguinte. Eu preciso passar um orçamento aí pra vocês. A gente tem aqui, na nossa reserva, senhores, 121 mil semilhões. Então, o nosso orçamento vai ser 150 mil. 150 mil semilhões numa casa bem completa, rústica, né? Na vibe, na vibe, na vibe, assim, do Roger, senhores. Tem que ser uma coisa mais rústica, uma pegada meio fazenda. Pode ter uma piscina. Tem que ter bastante coisa legal aí pro Roger tá evoluindo as habilidades dele, né? A mesa de carpintaria, um pomar pra jardinagem. E tudo que vocês acharem que fica legal, senhores. Então, depois que você construiu a sua casa, sobe ela lá na galeria com o nome de Casa do Roger e põe também a hashtag Casa do Roger. A hashtag, tudo junto, o nome pode ser separado, senhores. Mas, ok. Vamos ver aí o que os senhores vão aprontar, que eu tô bem ansiosa aí. Porque tem uma galerinha que assiste o canal que é muito talentosa na hora de construir, mano. Vocês têm que virar arquiteto, galera. Porque, rapaz, eu não tenho a capacidade que vocês têm, não, mano. Então, já vai construindo aí. Bota na galeria com o nome de Casa do Roger ou a hashtag Casa do Roger, fechou? Galera, seria muito legal também que vocês colocassem na descrição do lote o porquê que vocês fizeram tal coisa e tudo mais. Porque aí eu leio aqui em vídeo e fica tudo muito bem entendido, né? Pensando bem, senhores, eu acho que eu vou até escolher as cinco melhores casas e eu coloco em votação pra vocês escolherem também. O que vocês acham, hein, mano? Eu acho que vai ser uma boa. Então, vai construindo aí. Eu acho que eu vou dar uma semana pra vocês construírem as casas. Enquanto isso, a gente vai ficando por aqui. Mas vamos manter aí o orçamento de 150 mil, né? Quem sabe mais pra frente a gente não pega uma casa de meio milhão. Ou... ou... Isso aí, né? Nessa vibe mais cara. Mas uma coisa que eu tinha prometido pra vocês, senhores, é que a gente ia tá dando o quê? Uma reformulada aqui no look do Roger, senhores. E sim, vamos tentar deixar ele uma coisa mais... mais galã ricaço, né? Pode ser assim. Uma coisa mais ostentação, senhores. Por exemplo, ele tá aqui. Bem simples aí, com a sua barbinha por fazer, né? Com o cabelinho mais ou menos. Tem também aí a sua... Qual que é o nome disso aí? A sua camiseta de flanelas de xadrez. Vamos tentar colocar... Nossa, essa aqui tá parecendo que trabalha no hotel, né, mano? A gente pode colocar uma coisa um pouquinho mais formal, porém não tão ricaça ainda, né, senhores? Então, acho que seria uma boa... Pode ser um social, assim... Ou... ou... Já é bom... Galera, eu vou muito colocar ele de coisa xadrez. Como se, tipo, subiu um pouquinho na vida, porém não abandonei o xadrez. Ah, eu achei que vai ficar muito da hora, mano. Pode ser uma outra cor de xadrez, né? O azul... Hum... Essa daqui... O vermelho eu não gostei tanto, cara. Esse aqui também não. Ele tem mó cinturinha, né? A gente podia botar ele pra malhar pra ele ficar um pouquinho maior. Pra ficar blindão mesmo, mais forte mesmo, né, galera? Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou super colocar aqui... Ah... Ele de xadrez. Hum... Esse azul eu não gostei muito. Esse aqui até que vai, cara. Esse aqui já é mais neutro. Eu gostei desse aqui. A gente só vai ter que tá dando uma mudada na calça. Porque a calça tá muito da mesma cor do resto da roupa, né, mano? Então, ó, um cintinho mais alto. Pode ser uma calça preta. Aí a gente pode colocar o que aqui nele? Hum... Um sapato, né? Tem que ser sapato. Sapato é um pouquinho mais coisa de gente séria. Um sapato marrom? Hum... Eu queria um marrom mais forte, senhores. Eu não sei se vai ter um sapato com um marrom mais forte do que esse. Aê! Assim, mano! Massa! Eu gostei, galera. Ele ainda tá com aquela vibe dele de campo, né? Por conta do xadrez. Mas eu curti. Cheguei a curtir, sim. Ah, aqui o resto das roupas a gente não precisa nem mexer muito. Porque o Roger só fica de roupa social, né, senhores? Mas, bom... Hum... Eu não sei se a gente mexe aqui no cabelo dele ou não, cara. Talvez deixar um cabelo numa... Hum... Aqui o cabelo dele tá curto, né? A gente podia deixar o cabelo dele num comprimento médio, como se o cabelo tivesse crescido. Vamos tá dando uma olhada aqui. Assim, um pouquinho pra trás? Ah, esse aqui eu gostei, mano! Eu curti! Ou pode ser uma coisinha mais... Hum... Eu queria deixar no topetinho ainda, porém podia ser um topetinho... Ó, esse topetinho é maior do que o outro que ele tava usando, né? Ah, esse aqui tá mais arrumadão. Aê! Gostei, assim! Vamos tá dando uma olhada na barba pra ver se a gente faz uma mudança por aqui também? Talvez o negócio tava mais por fazer, né? A gente pode deixar um cabanhaquinho assim, gostei! Ou deixar um bigodon. Ah, eu gosto desse do bigodon com o cabanhaque. Eu real curto. Assim, não... Não, aí fica com muita cara de velho. Calma, mano. Ele ainda não... Ele tá quase chegando lá, mas não tá tanto, né? A gente pode dizer que ele tá com uns 45 anos, por aí? Então, vai. Se ele tá com uns 45 anos, senhores, a gente pode deixar um bigodão. Eu vou deixar o bigodão. Eu achei que ele ficou estilosão, mano. Aí, quando ele estiver na próxima mansão dele, a gente deixa ele com mais... Mais cara de rico ainda, mano. Mas eu gostei do visual, galera. Eu real curti, mano. Comenta aí o que vocês acharam. Diz aí o que você acha que eu posso melhorar. O que você achou que ficou perfeito. Comenta bastante. E não se esquece também, se você é novo aqui no canal, se é a primeira vez que você passa por aqui, de se inscrever, mano. Vem fazer parte dos bonitos. Vem acompanhar essa série de perto. Clica no botão vermelho escrito inscreva-se, que tem aqui embaixo do vídeo. E, mano, só vem, mano. Só vem, né? Mas, bom, ele tá aqui trocando uma ideia com as suas plantas. Inclusive, a gente pode aqui evoluir a nossa romanzeira. Vamos regar essa aqui. E vamos colher tudo. A nossa cenourinha tá com ervas daninhas, senhores. Não, tira as ervas daninhas dela, meu filho. Isso. Olha só, Roger. Magnato humilde, né, gente? Humildão. Essa aqui dá pra evoluir. Rapaz, olha o limonheiro evoluindo de novo. Eita! Você nunca viu árvores com tão bem cuidadas como essa, mano? Você nunca viu, né? Mas, bom, vamos colocar aqui o Roger pra continuar produzindo, galera. Eu sei que a gente tá muito nisso de faz as coisas, produz, vende. Faz as coisas, produz, vende. Mas é porque a gente precisa, galera, chegar a 1.500 pontos de satisfação. E se a gente conseguir aqui essa última missão, né? Que é ganhar 75 mil semilhões, que falta pouco. Falta quase 5 mil. Um pouquinho mais de 5 mil semilhões. Se a gente conseguir, a gente vai ganhar 500, né? Então, 1.000 mais 500, 1.500. É exatamente o valor que a gente precisa pra fazer a nossa posição da juventude, né, galera? Por quê? Porque, Roger... Roger tá mais pra lá do que pra cá, moleque. Faltam poucos dias. Não, Roger. A gente quer que você continue esse jovenzão, garotão, ricaço que você está se tornando, Roger. A gente quer, né, galera? Mas, bom, a gente precisa fazer isso o mais rápido possível pra dar a poção pra ele um dia antes dele ficar idoso, galera. Porque aí ele volta o tempo da vida adulta dele toda, né? Então, a gente vai... É como se o Roger de... Vai... De... 59 anos voltasse até 40. Tá ligado? É tipo isso. Voltasse até 30, na verdade. Então, o ideal seria a gente ter essa poção o mais rápido possível, senhores. Eita, Roger. Tá bem mais vestido, né? Bem melhor vestido. E continua peidando. O importante é isso, galera. Continuar fiel às suas origens. Vulgo a do Roger peido. Finalizando aqui o último violão que eu acho que vai ser o valor necessário que a gente precisa, senhores. E vamos ver aqui quantos violões a gente produziu. Oito, moleque! Aí sim, vendendo todos eles vai dar quanto? Oxe! Não, meu filho. Não toca, não. Se você tocar, vai perder o valor de novo. Eita! Ai, Roger. Você até bugou meu jogo aqui, mano. Pelo amor de Deus. Deixa eu pegar e botar isso aqui dentro do inventário de novo. Eita! 22 mil! 22 mil, 232 mil semelhones! Roger concluiu. Ah, moleque! Agora a gente precisa ganhar 200 mil semelhones, senhores. É basicamente ganhar o dobro do que a gente tava fazendo. Então a produção de violão aqui tem que continuar louca, adoidada. E cacete! A gente tem mil, a gente tem 3 mil pontos de aspiração agora, galera. Mano, se a gente conseguir esse traço aqui de ganhar 200 mil semelhones, a gente pode, senhores, nada mais e nada menos do que comprar um novo traço aí pro Roger ganhar cada vez mais dinheiro, né, mano? Porque dinheiro chama dinheiro. Estar bem sucedido chama sucesso, né, mano? Ah, eu tô até 100 palavras aqui pra botar, mano. Boa, galera! Tamo conseguindo aí, então, realizar tudo que a gente queria, né? Não sai desse vídeo sem deixar o gostei, hein, mano? Se você assistiu até aqui é porque você gostou, então mostra isso. Deixa aquele likezão boladão aí, senhores. E se inscreve também pra não perder mais nenhum vídeo. Tem vídeo no canal todo dia, meio-dia e oito horas da noite. E D64 sai um dia sim, um dia não aqui pra vocês. Então clica na minha cara ali pra você se inscrever. A gente vai ficando por aqui. Um beijo da loira e eu fui!